No dia de São Sebastião, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, o Maracanã serviu de palco para um grande espetáculo. De um lado, o São Paulo, campeão do seu estado. Do outro, o Flamengo, campeão do mundo. Sem dúvida, um verdadeiro duelo de gigantes. Este foi o primeiro jogo do Flamengo na temporada de 82. Talvez por isso, o time carioca não se apresentava bem, o que permitiu sucessivos contra-ataques do São Paulo. Assim, aos 10 minutos, Serginho abriu o placar. Serginho, sempre Serginho. Ele é o homem gol do São Paulo e da seleção. Sempre pronto para aproveitar qualquer descuido do adversário. Aos 40 minutos, em mais um contra-ataque, Serginho o marcou novamente. Enfurecia-se a imensa galera que havia comparecido para prestigiar o campeão do mundo. Jogando um futebol limitado, o Flamengo aparecia sem força para reagir. Entretanto, com um jogo como este, que reúne em campo mais de 50% dos titulares absolutos da seleção brasileira, tudo pode acontecer. No início do segundo tempo, Zico recebeu, avançou e fuzilou a meta de Valdir Pérez. Com este gol, Zico acordou o time. A partir de então, com o apoio da torcida, o Flamengo se transformou. Firme na defesa e objetiva em seus ataques, o time carioca conseguiu chegar ao empate com o chute de Andrade. Este placar, porém, ainda não era suficiente. Após um cruzamento de Júnior, Zico desempatou. Explode coração rubro-negro. Vencendo o São Paulo com esta sensacional virada, o Flamengo começa com o pé direito sua temporada de 82. Flamengo, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre, eu hei de ser. Flamengo, 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 Fl